Eu acho que toda ação que você quer fazer para potencializar teu negócio, ela tem que ser bom para você primeiro, bom para rinoder e bom para o seu cliente, tá? Então assim, eu vou te dizer, tudo que eu vejo como bazar online, fazer um consórcio de produtos, rifar produtos, sabe? Eu acho que literalmente não é uma ideia a se descartar 100%, às vezes você está fazendo, está tendo um resultado e está tudo bem, mas eu diria que existem boas estratégias ou até melhores estratégias para se utilizar e fazer resultado de vendas, tá? Até mais baratas, diria eu, e com resultado mais poderoso. Eu vou até falar três estratégias já já, tá bom? Que eu utilizo, utilizo no meu negócio para fazer mais vendas, com melhor lucro, com maior recorrência, com maior, sabe, amplitude. Então você vende para uma pessoa que vende para 7 ali, daqui a pouco já vira 17, que vira 20, que vira 30, sabe? A coisa flui, cara, parece uma pólvora, né? Então assim, eu prefiro ações que realmente o lucro, o lucro do produto nosso, ele já não é alto, né? Para quem acha que 100% é muito, não é. E quando você começa a fazer outros tipos de ações, como consórcio, como bazar, como isso, como aquilo, você deixa de estar fazendo o que é cor, cara. E o que é cor, cara? O que é o fundamental? O fundamental é o contato do produto com o cliente. É isso que gera o maior poder de vendas. Não tem, cara, não tem. Você pode fazer o que você quiser, cara. Mas o que gera a maior decisão de compra, maior desejo de compra, é um bom atendimento e contato de produto com as pessoas. Você fez isso, cara, todo o restante fica para trás. Aqui é o core, aqui é o principal, entendeu? Aí outras estratégias você pode até colocar, cara, mas eu sugeriria, se pudesse, né, colocar aqui uma opinião, já que você perguntou se o que eu acho, eu acho que você pode fazer coisas muito, muito mais produtivas e vantajosas para o seu negócio. Deixa eu falar um negócio aqui, velho. O que é nítido? É nítido. A gente vê que as pessoas cometem erros, erros muitas vezes graves, nesse momento, início de dezembro aí, reta final de ano, numa data comemorativa como um Natal, por exemplo. Poderia ser dia das mães? Poderia ser dia das mães? Poderia ser, sei lá, dia dos pais, dia dos namorados? Poderia ser. Mas a data comemorativa que o comércio fomenta mesmo, que realmente a economia aquece, que mais gera esse momento é agora, essa época, não adianta, não adianta você falar que é outra. E isso se dá porque, cara, existe 13º pingando na conta do assalariado, então cai uma parcela dia 30, cai outra parcela dia 20. É como se o cara dobrasse o salário nesse final de mês. Você acha que é à toa isso? Você acha que o cara dobra o salário à toa? Não, não é à toa. A hora de você fazer com força, a hora de você não contar historinha, a hora de você não ficar de mimimi, a hora de você botar pra quebrar, você fica... Volta o cão arrependido, as suas orelhas farcam, o seu osso ruído e o rabo entre as patas. Cara, o que é isso, mano? Literalmente, é você choramingando pelos cantos, enquanto você poderia estar produzindo muito. Então, a maioria das pessoas nessa data que não conseguem fazer vendas, a pessoa tem um cadastro, tem um ID, às vezes tem até produto na mão e ela não está vendendo. Não é, não é porque os clientes não querem comprar, não é porque a cidade é pequena, não é porque, cara, sei lá, qualquer coisa que você queira dar desculpa. A verdade é que você provavelmente está procrastinando o que você deveria fazer, deveria ter feito um ano atrás, deveria ter começado um ano atrás. Era a melhor época. Mas, mas, não começou, então agora é a segunda melhor hora. Talvez, bicho, é a hora de você tomar uma decisão de começar a levar a sério essa parada, de focar em se ocupar menos e produzir mais. Então, assim, está focado em fazer coisas que vão gerar resultado no teu negócio. Muitas vezes você está fazendo ações, rolando o Reels, quem nunca ficou olhando o Reels aí? Meia hora. Quando começou, viu, passou a meia hora. Olhando o videozinho lá no YouTube e a parada voa. E você não fez nada. E, nesse mesmo tempo, você poderia estar postando alguma coisa no teu status, você poderia estar mandando mensagem para um cliente, você poderia estar divulgando alguma coisa para as pessoas, você poderia estar indo tomar o café num lugar diferente, sabe? Coisas pequenas. O básico bem feito gera muito resultado. O básico muito bem feito gera muito, muito resultado. Certo? Então, um dos grandes erros, um dos grandes erros, é você ficar esperando o amanhã. Ah, porque janeiro vai ser melhor, né? Janeiro vai ser melhor. Ah, o produto que vai lançar em janeiro na convenção vai ser melhor. Cara, de verdade. Isso é deixar tua concorrência fritar de vender enquanto você fica chupando o dedo. Enquanto você fica lá, volta o cão arrependido. Pelo amor de Deus, não seja esse cara, não faça isso. Por Deus do céu, se você tem amor à tua família, ao teu negócio, aos seus sonhos, cara, bota para fazer. Aproveita esse momento tão propício, cara, economia aquecida. Pode ser que não seja o melhor cenário econômico da história, mas do que a gente está vivendo, é muito bom para quem quer fazer negócio, para quem quer realmente vender produto. A galera vai poder te pagar muitas vezes à vista ou num prazo muito menor ou passar o cartão e você ficar aí reclamando. Então, agora é a hora de agir. Beleza? Primeiro erro, acho que é bom se você quer fazer evitar essa procrastinação à toa aí. Tá bom?